As aves são um grupo muito diverso e absolutamente incrível. E nós consideramos um animal como sendo deste grupo quando apresenta três características em conjunto. A primeira é o seu restimento de ser penas, ou seja, tem o corpo normalmente coberto por estas penas. A segunda característica é o facto de terem na zona da boca um bico que normalmente está adaptado à sua alimentação. A terceira característica tem a ver com a sua reprodução. Normalmente a sua reprodução é feita através dos ovos.